Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no sítio E vamos comigo que hoje eu quero mostrar pra vocês Olha gente, esse aqui já é um pé de acerola Esse pé de acerola é enorme Não tá colocando nenhuma a esses dias Mas carregou, viu? Esse pé de acerola aqui é muito grande Vamos aproximar aí pra vocês verem aí Já tem vídeo no canal aqui sobre esse pé de acerola Estão escutando gente? O barulhinho da cigarra Hoje eu quero mostrar pra vocês um pé de saputi Já deixa o like nesse vídeo, quem gosta de sítio E vamos comigo Que eu vou mostrar aqui devagarzinho Olha ali ó, pé de banana Desse lado tem umas frutas aqui, mais bananas Vamos, olha aqui o percurso Eu quero mostrar pra vocês gente Que eu caminhei aqui agora e vi um pé de saputi Achei a coisa mais linda Aí disse, não, tenho que gravar o pessoal do canal Porque eu nunca mostrei o pé de saputi Então vamos ver Olha aqui ó, pé de manga rosa Olha aqui ó, manga rosa crescendo Coisa linda Desse lado, pé de maracujá Deixa o like nesse vídeo Que é muita fartura meus amores Nesse sítio, olha aqui o pé de caju Olha o canto da cigarra E olha o pé de limão O pé de abacate Escutem o canto da cigarra Essa hora aqui, perto de escurecer Aí começa Comenta aí quem gosta de sítio Olha gente, que vista Que vista aqui do sítio Vista maravilhosa Já estamos chegando já no pé de saputi Estamos bem próximo Eu amo escutar esse barulhinho Do canto da cigarra Olha aqui o pé de saputi Gente, que coisa mais linda Chegamos Aqui ó, pé de saputi Olha aqui a folha do saputi O pé tá pequeno Porém gente, já tá carregado Que coisa linda Esse aqui é o saputi Quem já conhece esse fruto Comenta aí Olha gente Esse é o saputi Tem três ó Três saputi nesse pé O pé tá pequenininho gente É uma fruta muito doce Muito gostosa O saputi Muito conhecido aqui no Nordeste É uma fruta assim Muito gostosa mesmo gente Então eu fiz esse vídeo já Só pra mostrar mesmo pra vocês Aqui no sítio O pé de saputi Ele ainda cresce Tá pequeno ainda Olha aqui na palma da minha mão Tá pequeno ainda Mas ele cresce Acredito que ele ainda vai crescer Bastante Ficar maior Muito lindo E ele tá crescendo aqui Tá mais ou menos Um metro e meio já Esse pé de saputi E olha a vista aí O céu Canto da cigarra Quem gosta desse sítio Lá embaixo A plantação bananeira Ali ó gente Ali a estrada Né A PE Esqueci o nome da PE agora Mas quem é novo aqui no canal Esse sítio é Sítio Ladeira Grande Glória do Goitá Pernambuco Terra abençoada Solo vermelho Chamam de lato solo Solo bem vermelho Que é aquele barro Quando chove É muito barro E vamos que vamos Dar mais uma caminhada no sítio Minha mãe limpou Isso aqui tudinho gente Tá cheio de mato Porque andou chovendo por aqui Graças a Deus Foi Foi bastante chuva Aí os matos cresceram logo Aí teve que limpar Porque aqui É A plantação do limão E aqui tem alguns frutos Né Esse aqui é um pé de abacate Ó Como ele já tá crescendo Logo logo vamos ter fruto Aí do abacate Vamos ver aqui gente Antes de eu finalizar o vídeo Vem comigo Só que eu vou mostrar pra vocês Aqui o limão Sempre eu gosto de mostrar Olha aqui O limão Tá novo Não tá bom de colher ainda não Gente Tá bem duro assim ó Aí eu Não tá bom de colher não Eu não colho não Que ele ainda Amadurece mais um pouquinho Olha outra aqui Tá bem novinho ó Escondido aqui Atrás da folhagem Então meus amores Quem gosta de sítio Se inscreve nesse canal Que sempre Sempre eu tô gravando Aqui no sítio Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo No canal Verde é o vento E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo